E o presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros vai reunir-se esta quarta-feira com a empresa Elevo para discutir a retoma das obras de asfaltagem de 6 km da estrada do litoral do município. A Autarquia Mosteirense está a envidar todos os esforços para a retoma e conclusão das obras o mais breve possível. A Câmara Municipal dos Mosteiros está disponível para viabilizar a retoma das obras de asfaltagem dos 6 km de estrada entre Fajanzinha e Mosteiros traz paralisadas há cerca de seis meses. A propósito, o presidente da Câmara dos Mosteiros, Fábio Vieira, disse que vai reunir ainda esta semana com a empresa Elevo, responsável pela sua execução no sentido de se encontrar uma solução para ultrapassar o impasse que provocou a paralisação das obras. De realçar que a asfaltagem dos 6 km da via urbana no município dos Mosteiros gerou algum desentendimento entre a Câmara Municipal e o Governo, em causa está a liderança da obra. O autarca Fábio Vieira aproveitou a vinda de uma comitiva do Governo ao Fogo, liderada pelo primeiro-ministro Ulisses Corrêa e Silva, para dialogar sobre o assunto e espera que estejam criadas as bases para que as obras sejam retomadas e concluídas brevemente. Portanto, já introduzi esta questão ao primeiro-ministro. Ele pensava que o município de Mosteiros tinha alguma pendência para com o empreteiro. Portanto, já lhe disse que não. Quem está em cumprimento com o município é a empresa Elevo e nós temos o encontro agendado para o dia 17 com a empresa Elevo, no sentido de sentarmos a mesa e encontrarmos uma solução. Como é do conhecimento público, a Câmara Municipal de Mosteiros mobilizou recursos através do empréstimo obrigacionista junto da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Alocamos também os recursos do Fundo do Turismo para este projeto. Portanto, estamos a envidar todos os esforços para que a breve trecho possamos concluir esta obra e lançar novos projetos estruturantes para o desenvolvimento de Mosteiros. Da parte do Governo, a Ministra das Infraestruturas e Ordenamento do Território, Eunice Silva, lembrou que a Câmara assinou dois protocolos com o seu Ministério e incumpriu em ambos. Refarsa que o Governo sequer conhece a fundo o projeto. Aquele projeto é necessário ser feito como projeto de execução e nós não temos esse projeto. O que eu posso dizer é que o Governo está sempre disponível para trabalhar com a Câmara, mas não podemos, por razões técnicas, razões objetivas, de aceitar que a Câmara tome rédea do assunto e só envolve o Governo entrando com o recurso. Isso nós não podemos entrar. Queremos colaborar e vamos colaborar com a Câmara, mas desde que a Câmara avance nas condições que nós estabelecemos num protocolo, um cenário e que ele não cumpriu. Posteriormente, o autarca Fábio Vieira, em entrevista à Rádio de Cabo Verde, voltou a ressaltar que o Governo quer ser o protagonista principal desta obra, cujo boa parte do financiamento foi mobilizado pela Câmara dos Mosteiros.